Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu estive afastado um pouco dos vídeos do YouTube, estava fazendo uma viagem curta e retornei no domingo. Segunda-feira operei Forex, mas de forma mais tranquila e hoje mesmo eu parei para dar uma olhada bem eficaz nos gráficos. Raramente eu olho os gráficos mensais e semanais no Forex, mas hoje eu decidi andar uma passada geral. E para minha surpresa tem um par lá, que está em uma situação bastante interessante para a gente que tem dúvida ainda do que seria topo e fundo histórico. Então a situação que eu vou passar agora é o par Audi e CDF, o dólar australiano frente ao franco suíço. Então ele está em uma situação bastante interessante mesmo, para quem quiser seguir o que eu indico fazer nessa situação. Claro que não é certeza, mas é uma probabilidade bastante grande de essa ordem que eu sugiro fazer lá ter um retorno bastante grande. em razão justamente da posição do preço hoje. E claro que isso pode mudar conforme o rompimento ou não da região. Mas ainda assim é um local bastante estratégico e provavelmente os traders que eu opero sem stop loss estão observando essa região e devem fazer exatamente o que eu estou fazendo. Então é uma indicação e também uma forma de estudar aí a forma como a gente opera. E qualquer dúvida, qualquer coisa a gente está lá no canal, no WhatsApp também. Fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de crítica construtiva ou destrutiva, sem problema nenhum. Beleza? Até mais gente, valeu! Então galera, tudo bom? Quero chamar a atenção de vocês aqui a respeito do par Audi e CHF. A gente observa que estamos aqui no gráfico mensal, tá? E a gente vê bem claramente aí, desde 2005 até hoje, esse gráfico está bem, oscilou bastante e tal. Bom, a gente está hoje naquela região ali, 0,6783.1. A gente está em um fundo histórico neste exato momento, certo? Olha, analisando o preço, região que só aconteceu de ser passada nesses dois candles aqui, nesses dois meses. Então a gente está praticamente em um fundo histórico total deste par. Então uma dica, para quem quiser ver lucros altos em uma operação só, lógico, de forma consciente, aproveitar também que este par, ele gera swap positivo na compra. Então quem quiser abrir uma ordem de compra, em qualquer momento que esteja agora, e deixar essa ordem rolar por um bom tempo. Existe uma probabilidade muito grande deste par bater, como já está, na verdade, nesse suporte e voltar. Claro, existe também a possibilidade dele romper, e aí pode buscar um fundo maior. Mas o espaço a ser trabalhado para cima é muito maior que o espaço a ser trabalhado para baixo. A gente pode imaginar aí como um iceberg ao contrário. O iceberg normalmente ele tem parte dele, a menor parte dele voltada para cima, e a maior parte dele para baixo. Então seria a mesma coisa, a parte de cima seria a parte de baixo aqui, que seria um espaço muito pequeno a ser trabalhado, e o espaço bem maior é justamente o espaço de cima. Então levando isso em consideração, aconselho aí, claro que com o lote bem consciente, abrir compra, certo? Justamente tendo em vista que o swap é positivo na compra. Então se tem um par que está em condições perfeitas, para a gente poder com segurança dizer assim, uma operação tranquila e segura, é justamente o Audi CHF. Lógico, fazendo a ressalva de que tem que ser usado um lote seguro, até para aguentar a oscilação ali. Existe ainda um caminho a ser percorrido pequeno, mas existe, e logicamente existe também a possibilidade dele romper. Mas o espaço a ser trabalhado para cima é muito maior do que o espaço abaixo. Então, diante disso, aconselho, e logicamente vou fazer isso no dia de hoje, abrir uma ordem de compra com lote razoável, lote adequado, e deixar essa ordem fluir justamente para equilibrar mais ainda a conta. Seria uma forma de equilíbrio. Quando você tem uma ordem trabalhando no positivo, digamos, eu não vou botar alvo nela, trabalhando no positivo e ainda gerando swap a favor, é legal porque, de certa forma, equilibra mais ainda uma conta, uma conta no negativo. Então ela serviria como um equilíbrio. E aí, claro, no momento que entender que é um momento legal para fechar, aí você pode posicionar justamente o fechamento. Mas essa ordem que eu vou abrir, ela não tem alvo. E é uma dica que eu estou dando aí para vocês, levando em conta o local onde está o preço neste exato momento. Beleza, galera? Então é isso aí. Qualquer coisa, estou lá no grupo ou no WhatsApp, me avisem que a gente se ajuda. Valeu!